Na manhã desta quarta-feira, empresários e pessoas interessadas no ramo dos negócios puderam prestigiar a quarta edição do Café com Negócios, evento que está se consolidando cada vez a nível nacional. Confira na reportagem de Emerson William. O Café com Negócios, evento promovido pelo Grupo RCN de Comunicação e o empresário Márcio Viegas, realizou mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 15 de maio, em Três Lagoas. Duas empresárias foram convidadas a compartilhar o conhecimento sobre como melhorar os negócios e melhores práticas de empreendedorismo. A Vandressa Borges, que também é advogada e consultora empresarial, destaca que Três Lagoas tem crescido no número de empresários e que é importante fortalecer o grupo. Três Lagoas, esse mês, completou o terceiro lugar com maior índice de abertura de CNPJ, de empresas. Ou seja, Três Lagoas tem um superávit de abertura de empresas. Nós temos diariamente empresas sendo constituídas em Três Lagoas. Então, vir num evento desse, aprender com quem tem experiência, com quem tem know-how para fazer o negócio alavancar, é uma oportunidade única e só tem uma vez no mês. Então, eu faço o convite para quem nunca participou, poder vir aqui participar de um evento que vai agregar para a vida inteira, seja ele um empreendedor, pequeno, médio, grande empresário, daqui com certeza ele vai levar muita informação para os negócios e para a vida dele. Com o avanço das mídias digitais, fica cada vez mais essencial que os empresários invistam nas redes sociais para alavancar os negócios. Foi essa a proposta que a empresária e relações públicas Carla Jorge levou aos presentes no evento. Ela destaca que mesmo os comerciantes do interior precisam estar antenados com a tecnologia. Até porque nós acabamos de passar por um processo de pandemia, ninguém esperava, e a gente só tinha as redes sociais. Então, isso foi a maior prova de que, independente de onde você estiver, você não pode ignorar os canais online, os canais digitais. E também, aí vai muito daquilo que você espera para o seu negócio, para a escala do seu negócio. Hoje você está aqui, amanhã, uma pessoa de outro lugar pode ser um futuro investidor, uma futura possibilidade que você está deixando de ter porque não investiu nas redes sociais. Essa é a segunda vez que o Ricardo participa do Café com Negócios. Ele ganhou um par de ingressos através do sorteio realizado pelo grupo RCN. Ricardo avalia que a realização de eventos empresariais como este mostra que Três Lagoas tem ganhado destaque. Esses eventos que são realizados aqui em Três Lagoas, no passado a gente fazia em São Paulo, Aracatuba e até mesmo em Campo Grande. Hoje, Três Lagoas, com o avanço do crescimento, tem trazido para cá. Então, essa é a segunda vez que eu participo do evento, fazia antes com o SEBRAE e agora com o Grupo RCN, facilita a participação da população. Cerca de 150 pessoas estiveram reunidas aqui no Papelão Buffet para celebrar o Café com Negócios, que chega à quarta edição neste ano de 2024. O gerente de produto do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destaca que o evento está cada vez mais se consolidando a nível nacional. O Café com Negócios trazendo relevância para Três Lagoas e Três Lagoas trazendo relevância para o Café com Negócios. Vários empresários aqui do estado de São Paulo, da nossa capital, Campo Grande, os empresários também do agro, muito presentes aqui também no nosso Café com Negócios. Nessa edição já conversei com vários amigos aqui que aumentam a nossa audiência na zona rural aqui de Três Lagoas, da nossa região, dos veículos de comunicação do Grupo RCN. Vários empresários, várias grandes empresas também da capital do estado. Então é muito gostoso ver essa proporção que o Café com Negócios tem tomado. O empresário Márcio Viegas acredita que o conhecimento compartilhado pelos palestrantes é essencial a quem quer melhorar a condução do próprio negócio em Três Lagoas. É, Márcio, é com muita alegria que a gente recebe todos os empresários, gestores, participantes que vieram de boa parte do Brasil, não só Três Lagoas, né, para poder realmente aprender e contribuir através do Network com as suas experiências. O primeiro pilar do Café com Negócios, eu costumo dizer, que é o conhecimento prático. Então cada entrevistado, cada pessoa que vai falar hoje aqui no Café é uma pessoa com conteúdo, com experiência prática de empreendedorismo para, nesse bate-papo, nessa conversa, realmente ela poder passar para quem está iniciando um empreendedorismo, uma empresa, ou aquela até mesmo que pensa em empreender. E aquele que já é mais experiente também, saber que as dores, elas existem no empresário, no empresário no Brasil, e que existem pessoas que chegaram lá e estão avançando e crescendo e podem contribuir um pouquinho com o seu sucesso. A próxima edição do Café com Negócios será realizada em 7 de junho, no Papilão Buffet, em Três Lagoas.